Tem que haver ações de sensibilização para conseguir mudar estes mentos, basicamente é nessa situação. E isto leva-nos aqui a terem que adaptar conceitos e a saberem mais sobre a componente da indústria 4.0. A indústria 4.0, obviamente, penso eu que vocês também já estiveram aqui oradores a falar sobre esta situação, mas eu vou pois também aqui um pouco mais além nesta situação da indústria 4.0. A indústria 4.0, como vocês sabem, tem todas estas componentes, mas isto leva-nos sempre a uma questão de evolução e necessidade dos próprios consumidores em adotar estes tipos de comportamentos. As empresas precisam, obviamente, de estar atentos ao facto que o mercado do futuro será composto em grande parte por vocês, em grande parte pelos consumidores entre a geração Z e a geração Alpha, também conhecidos aqui um bocadinho como os nativos digitais, cujo o vosso nível de experiência, cujo nível de experiência inseridos dentro destas gerações, é muito elevado em comparação com gerações anteriores, nomeadamente a questão digital. Estas indústrias têm uma grande componente aqui em 3 ou 4 fatores, sendo que, de uma forma muito prática, aquelas que têm impacto e aquelas que são mais realistas, aplicar hoje em dia, e as mais procuradas até, integram-se entre a IOT, Internet of Things, que é basicamente a extensão que existe da conectividade entre todos os dispositivos, num contexto interno e num contexto externo, e existem também aqui as componentes de realidade aumentada e realidade virtual, que aumenta aqui, existe aqui uma grande interação, uma grande experiência por parte dos clientes que têm contato com estas tecnologias. Pois leva-nos aqui para uma situação que não é muito falada no âmbito da indústria 4.0, mas que vem substituir aqui, mais um bocadinho do marketing digital, o Data Driving Marketing. O Data Driving Marketing é marketing orientado para dados. Nós falamos muito na componente marketing digital, o Inbound Marketing, sendo que, nos próximos meses, o Data Driving vai ser o pilar do marketing digital. É tudo avaliado. Nós, quando estamos a fazer a questão do Inbound Marketing, dizemos sempre a componente de números, precisamos nos aplicar na parte analítica. Um marketing digital tem que ter a componente analítica e tem que ter a componente criativa. E então, tudo o que refere para otimizar aqui os processos, para otimizar aqui todos os fatores internos, tem que se apoiar em dados, como hoje atualmente fazem. Então, existe esta necessidade, este desenvolvimento, esta nova termologia de marketing, que é o Data Driving Marketing. Esta situação é uma componente muito grande da transformação digital. Esta situação deve ser vista e deve ser revista por vocês, porque nós, quando estamos a falar aqui um bocadinho da indústria 4.0, esquecem-se que nós, ainda este ano, vamos entrar na indústria 5.0. Todos vocês conhecem o Elon Musk. O Elon Musk criou uma fábrica na China, onde adotou e fez o contexto mesmo prático da indústria 5.0. Ou seja, fez uma fábrica de imensões incríveis, toda otimizada, sem qualquer tipo de recurso à mão humana. E então, no fim daquela experiência, ele veio, foi entrevistado e referiu que fez um erro, cometeu um erro. Não resulta. Ok? Não resulta ter uma fábrica toda otimizada. Tem que haver a componente humana. Então, é mesmo isto que se refere à indústria 5.0. Tudo o que foi aqui apresentado neste slide, no slide anterior, tem que ser, haver uma ligação muito grande ao fator humano. 204.0 é só a otimização desta robotização e etc. E a 5.0 é a robotização mais pessoas. Ok? Tudo tem que ser pensado e centrado nas pessoas. Porque a transformação digital tem dois pilares centrais. Tal e qual, como isto já vem no marketing, mas foi e vai ser levado para esta componente. Que é as pessoas e os processos implementados. Tudo o que está desenvolvido é nesta componente. Acho que vocês aqui conseguem ver bem a realidade. Isto é realidade, não é o futuro. Até mesmo, às vezes falam um pouco aqui que o distrito de Santarém é pouco evoluído. O setor empresarial aqui é pouco evoluído. E a realidade não é essa. A realidade daqui é que temos aqui grandes empresas. Empresas que, por vezes, andam um bocadinho fora dos holofotes da imprensa. Mas que são grandes empresas. Trabalham com grandes setores empresariais. Ok? E vocês, quando estão numa componente, penso eu que vocês até vão agora entrar em estágios, têm sempre aquela vertente de procurar as grandes empresas nas grandes superfícies, na Lisboa e Porto. Pensem um bocadinho ao top of the box, como eu costumo sempre dizer, e olhem para dentro. Porque para dentro é que estão as grandes oportunidades de se desenvolverem enquanto profissionais, se desenvolverem enquanto ser humanos e aproveitar esta oportunidade que existe aqui dentro do interior. Nós somos uma capital estricta, mas o Pedro aqui talvez concorde comigo nesta situação. Temos aqui uma grande componente rural. Ok? Dito isto, agradeço esta oportunidade. Penso que fui um bocadinho aqui suficiente na informação que passei e se houver uma questão, todos escrevam. Não sei se respondi à sua questão, professor Acolino. Posso explicar-se a mais uma questão? Claro que sim. Diz que está muito envolvido na IFA e é também responsável por uma startup. O que é que diria a estes jovens para que é importante, digamos assim, para lançar uma startup? Eu tinha uma coisa muito prática nisso. Se eu soubesse o que saiu hoje, já tinha aberto há mais tempo. É só essa situação. Há sempre isso que nós mais velhos dizemos. Soubesse o que saiu hoje. Mas a realidade é essa. Eu tento sensibilizar e tento dizer sempre aos meus alunos essa componente. Não arrisquem. Arrisquem porque vocês, enquanto jovens, é para ter em tudo. Mas eu vou-vos dizer literalmente tudo. Existe apoios comunitários. Vocês conhecem bem o Portugal 2020. Obviamente que ele vai acabar agora, mas vai entrar um novo quadro comunitário, o Portugal 2030, onde o foco é nos jovens. Existe concursos para tudo onde vocês podem concorrer. Existem apoios para as vossas startups. Desde a parte financeira para questões de manutenção da própria empresa. Existem muitas circunstâncias. Vocês, enquanto jovens, têm oportunidades que nós não temos. Eu montei uma startup, porque não há o que eu tenho. E pela... Vou ser muito sincero nesta componente também. Muitas das pessoas andavam sempre a perguntar quando é que eu montava o negócio próprio, etc. E pronto. Houve aqui aquela oportunidade de negócio. Com identificações todas que já foram mencionadas. Mas vocês não têm essa situação. Se vocês gostam mesmo de uma área, simplesmente só vos digo uma coisa. Out of the box. Pensamentos fora da caixa. Coisas novas. Ok? Coisas novas. Porque... Eu vou ser também muito pragmático nesta situação. Cafés, restaurantes e outras áreas. Isto é muito competitivo. Não acrescenta valores. Vocês têm que... Se querem se destacar, é com coisas que vocês realmente acham que acrescentam valor. Alienada à situação que vocês têm gostado daquilo que estão a fazer. basicamente é nessa componente. Porque se vocês não gostarem da startup, me sabem. Tinha uma média de vida de um, dois anos. Agora já passou para três anos. Por causa dos apoios que passou para três anos. Já vai até aos cinco anos. Mas é sempre difícil. É uma luta diária, obviamente.